Hello people! Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso pequeno mundo que hoje está no dia 2 da viagem ao Chile e nós vamos mostrar o que a gente vai conhecer agora. A gente gravou recentemente as nossas primeiras impressões sobre o dia 1, mas agora a gente vai mostrar para vocês o dia 2. Antes de sair de casa, Caio mostrou e falou sobre uma coisa muito interessante que era a internet. E aí Caio, o que você tem a dizer sobre a internet? Não, pelo menos a internet daqui de onde a gente está, dessa casa daqui é muito boa, muito boa. A gente está com 275 MB de valor e 210 MB de upload. Aham, muito legal. E quando a gente for ver a caixinha, o fio é bem diferente, é bem tecnológico. Fio de fibra óptica, direto no hotel. Tudo, gente, aqui é bem tecnológico. E agora vamos levar o lixo que está ali esperando. A gente já tem alguns lixinhos e começar nosso passeio. Aproveitar e mostrar para vocês o corredor. A gente está no 14º andar e sem mais conversas. Vamos lá. Saindo aqui, tem o corredor. O Caio está com a nossa mochilinha, a gente colocou água nas costas. Estamos nos 13, 14 e 13. E vamos conhecer um pouquinho aqui do corredor. Tem vários apartamentos ali, uma varanda no final. E olha só os elevadores. São quatro. Tem esses dois e esses dois. A gente já vai apertar para descer. A gente apertou. E vamos colocar o lixo fora. Aprendendo. Abre. Tchau, lixinho! Não colocar o vidro. Ops. Caiu. No elevador. Temos aqui os numeros que vão até o 25. Praticando o espanhol aqui, não sabemos. Saindo pelo hall. Ele já tem a porta de entrada e a rua. Como vocês devem saber, a gente está no centro da cidade. E aí são vários prédios altos. E tem duas escolas na mesma rua que a gente está habitando. Nas ruas tem vários grafitos, várias pestações. E tem umas... São uns tipos de padarias. Tipo esse aqui. Mira Flores. E aí tem cafés. E é engraçado, porque o peso... A medida do peso é diferente, né? E aí como eu estava falando, o peso é diferente. Então, às vezes a gente vê quinhentos pesos, aí acha que é um bilhão, mas na verdade, não pode cair. É cinco mil pesos. Quinhentos pesos na coisa de... Dois reais e cinquenta. Dois reais e cinquenta. Então tem coisas que são dezoitim de pesos. Milhões de pesos. E aí tem um dedo aqui pela rua. Porque vamos, vamos, perdão, onde é, Kyle? Vamos para a... Lebraria Chile Nacional La Verde. E aqui estamos no cruzamento da cidade. Vários prédios, antigos, carros. E vou mostrar para vocês o estacionamento. Isso aqui que vocês estão vendo próximo, na direita do carro branco. Estacionado. É um estacionamento no subsolo. Tem vários desses por toda a cidade. E a gente está em Santa Rosa. E aqui, o Centrão, muitas pessoas. E é todo acelerado. Nossa, não está vendo para aqui avançarmos. E vamos lá nisso. E é essa aqui a biblioteca. Olha que legal. E estamos à frente da Biblioteca Nacional. Vamos entrar. Se eu quiser tomar, a gente vai buscar para vocês. Deixa eu ver. Então, na entrada da biblioteca, tem várias sessõezinhas. Essa aqui é a sessão. Essa aí é a sessão única de música e acabou. Você não tem mais nada. É não, gente. É brincadeira. Isso aqui é uma estantezinha que a gente achou aqui no meio do lugar. Para poder escolher os livros. Mas, como vocês podem ver, a biblioteca é gigantesca. Linda. A gente tem a parte toda cultural aqui na nossa direita e na nossa esquerda. E outros tipos de artigos. Isso é só um cantinho do prédio. Inclusive, um rapaz aqui. Pegamos um guia de informação. E olha, ele está tendo a exposição desse universo do Manpato. Deve ser um personagem famoso, né? Daqui, do Tiber. Estamos adentrando. Tem toda a história aqui. Uma revista. Tem mais. Tem mais sobre a história dele. Um pouquinho. Começa aqui. Como se acerta a revista. Tirando aqui, gente. Cheio de detalhes. Vários turistas. Até o parelho, ó. Essa exposição está muito, muito, muito legal. Gente, tem todo um aparelho secar. Cavalo de trono. É uma historinha, né? Deve ser. Gente, olha. A gente tirou foto. Eu queria tirar foto ali, hein? Muito bonita. E se estamos na biblioteca e queremos acessar a internet, temos uma cabine cheia. Cheia de computadores. Para acessarmos. Então, a gente está para sair agora. No caso, aqui foi o finalzinho da... Uma praia, um parque. Biblioteca. Então, foi basicamente isso. Foi que a gente chegou no final do outro lado. Biblioteca. Agora, a gente vai andar um pouco mais para a cidade. Priscila com a sua cara de... Muito cultural. Vamos lá. Olha os táxis na rua. As pessoas comendo bem ali. E a gente entrava em cima da rua agora. Próximo banco de cima. Uma coisa que a gente viu aqui que é bem diferente é que a maioria dos prédios, embora tenha muita tecnologia, a maioria dos prédios são prédios antigos aqui no centro. E aí você vê coisas desse tipo daqui, ó. Prédio com entrada gigantesca, com o pé direito muito alto, com portões de metais que você não vê normalmente. e além disso, você não vê essa questão do estacionamento, você não vê muros. É bem diferente. Uma pegada bem mais pedestre do que na cidade do Brasil. E tem muitas coisas na rua, como no Brasil. As barraquinhas, as tabelas, as beiras, as sábias, as chateiras, óculos muito misturados. Outra coisa interessante é que aqui você acha muitas marcas que a gente tem no Brasil. Baclaro, a banca aqui, tem o Itaú aqui do lado. Então, é bem legal. Depois de andar, depois de andar, passear, estamos aqui, Palácio das Armas, música ao vivo, alguns artistas de rua, muita gente. E nós, outros, estamos lá. E de cada canto que a gente passa aqui, circulando pela cidade, caminhando, encontramos lugares esplêndidos. Olha só, isso aqui é o Tribunal de Justiça. Aqui tem um museu. Essa roelazinha é linda. Se a gente andar... Esse prédio é o Palácio das Armas. Isso. E aí, olha só, tem obras de arte pela rua, não sei se vai dar pra ver. Tem passarelas, um prédio pra outra. Muito moderno, bonito. É como a gente já falou, a cidade inteira é uma mistura de moderno com antigo e são arquiteturas extraordinárias. Agora paramos um pouquinho para comer. Olá. E... Vou mostrar pra vocês que é basicamente a mesma coisa, mas como o Carlos já tinha comentado antes, são as mesmas riosas. E se encontrou até uma academia Smart, que tem muito no Nordeste, que é aqui embaixo de onde eu visitar. E está num shopping, que é uma galeria, tem acho que três pizzas, e vou mostrar pra vocês um giro. que é um choque cultural. Olha aí. Roubei o lugar, roubei a cena, eu me garanto. É não, zoeira. Eu estava falando aqui pra Priscila que é engraçado aqui como é realmente um choque cultural. porque o lugar em si, como a gente já mostrou, é bem tecnológico, é tudo bem avançado, mas ao mesmo tempo mistura com o antigo. Então tem aqui uma pegada bem diferente, porque eles realmente preservam muito o que é antigo. E ao mesmo tempo, você vê, pra poder estar morando aqui, você tem que ter uma renda muito boa. Então todo mundo aqui vive muito bem, em geral. mas você também vê muito romance, você também vê muita gente pedindo, você também vê muita gente tentando sobreviver, muita gente drogada, muita gente bêbada na rua. Uma coisa que eu lixo. Então é realmente esse negócio bem diferente quando você anda aqui pelas ruas, porque você vê na mesma rua, na mesma caminhada, você vai ver um senhor com um terno, com uma marca que você sabe de longe, que é um negócio que custa milhares de dólares, e logo em seguida você vê um rapaz no chão pedindo dinheiro porque ele não tem as pernas, por exemplo. Mas aí, se alguém lhe pediu dinheiro, precisa pedir alguma coisa que você não fizesse, pode ser empático ou não, e ele... E assim, até agora... Eles não insistem, eles não te invadem, de forma nenhuma. A pessoa respeita muito bem. Uma famosa torriteria daqui. Qual será que eu vou escolher? Qual será que eu vou escolher? Aqui. Emporelar do céu. Eles fizeram de rosa mesmo. E é claro que escolhemos doce e leite. E aqui está o shoppingzinho organizado, bonitinho. Tem a parte lá embaixo, escada rolante, propaganda, luz natural. e sabe eles estão fazendo um pacote. Aqui, rapaz. Diga-nos, o que você encontrou? sete pesos. Qual era uma moneda de cem pesos? Uma moneda de cem pesos? Quanto é cem pesos em reais? Cinco reais. Tu sabes? Não? Cem pesos é aproximadamente quantos centavos? Bem... Entramos no museu chileno de arte pré-colombiano. Tem uma orquestra ao vivo tocando. Muito bonito. E ao Chile, era onde tinha os zincars. Olha só o jardim que encontramos cheio de uvas. Dá pra ver daí. Várias caixinhas de uva. Acho que dá pra ver melhor agora, hein? Várias uvas. Lindas, gente. Só que não dá pra entrar porque fica dentro do museu. Olha aí, Caio. Deixa eu... Gente, depois de andar o dia todo, estamos cansadíssimos. Caio foi ali comprar uma comidinha, mas saía. E eu sentei aqui e estava observando as pessoas. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu achei muito interessante. sentada aqui, eu pude ver o grupo de idosos se compraternizando. Estamos em uma quarta-feira à noite e aqui do meu lado tem um grupo de jovens adultos já que estão trocando cartas. Brincando de trocar cartas. Não sei se é Pokémon, se é outra coisa. Mas estão lá brincando. Faz um tempinho já. Mas, gente, eu pensei que era só aquela mesa. Só que tem mais, ó. Essa mesa aqui também estão. e tem também várias outras do outro lado. Eles estão todos fazendo a mesma coisa. Fiquei extremamente curiosa pra saber que jogo é esse porque nunca vi um jogo que tantos adultos jogassem juntos e em lugares públicos e por muito tempo. E aí estamos voltando pra casa oito horas da noite e o solzão. Daqui a pouco o sol se põe acho que perto das nove. Passando por essa praça aqui o sol brincando, o cachorro ali, outros vão morando e vários prédios lindos. Tem muitas flores no chão. É linda aqui a cidade, gente. E aí, caminhando mais, olha que encontramos. Aqui no Palácio de la Moneda a bandeira do Chile é assim empoderando. Linda, astreada, e aí? Olha! Muito bonito. Muito bonito.